Hello everybody! Vamos começar a nossa aula de inglês e hoje vamos continuar falando sobre party. Lembram? Party é festa e nós aprendemos alguns itens de festas. Então, vamos relembrar esses itens e depois nós temos nossa atividade no livro de inglês. Então, nós temos aqui cake, candy, juice, present. Então, agora nós vamos para o nosso livro de inglês e lá nós temos uma atividade que se relaciona com essas palavras. Então, pegue seu livro de inglês e vamos lá! Orange, green, pink. Orange, green, pink. R-E-D. Spell the colors to me. Ok, então aqui é a página 21 do livro. É nossa atividade de hoje. Nós temos aqui a glue and color. Glue and color. Então, o que você vai fazer nessa atividade? Você vai colar e pintar. Aí nós temos tipos de presentes. Nós temos big presents, presentes grandes, small presents, presentes pequenos. Vamos repetir comigo? Big presents, small presents. Os big presents, você vai colar papéis coloridos nos big presents. E nos small presents, você vai pintar nas cores red, yellow e blue. Red, yellow e blue. Você vai pintar os small presents. E os big presents, vai fazer o que mesmo? Vai colar papéis coloridos. Para ficar bem bonito cada present. Ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Na semana que vem nós temos mais atividades bacanas para fazer. Ok? Então, gostaram da atividade de hoje? Então, até a próxima semana. Goodbye! Bye!